Boa tarde, doutor Ney Gustavo, senhora procuradora, advogados, meus clientes e a imprensa que aqui está presente. Excelência, apesar do que acaba de ser dito pela iminente procuradora, existem fatos novos, relevantíssimos, que vossa excelência precisa considerar na tarde de hoje, no caso, para ou revogar a temporária dos meus dois clientes, ou para substituir a temporária por medidas cautelares diversas da prisão. Doutor Ney Gustavo, a bem da verdade, os meus clientes foram presos para prestarem declarações a prisão.